Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eu Sou Genial. Hoje trago a vocês a correção do exercício sobre propriedades periódicas. Pessoal, antes de iniciar a correção, peço a vocês que deixem aquele joinha, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos e divulguem para o máximo de amigos possíveis. Vamos lá? Primeira questão, é da Olimpíada Baiana de Química, de 2012. Diz o seguinte, a seguir são apresentadas as equações. Temos aí a equação 1 e a equação 2 e perguntam, com base nas energias envolvidas, pode-se afirmar? Letra A, o processo representado em 1 é o mais favorecido que o representado em 2. Pessoal, esta não é a resposta correta, até porque em 2 ocorre liberação de energia e é muito mais favorecido a espécie ter menos energia do que mais energia. Com mais energia, a espécie fica instável. Letra B, o valor de energia 1 é o mesmo que o da energia 2. Pessoal, esta também não confere como resposta correta, porque para colocar um elétron no átomo ou para remover um elétron dele, as energias são diferentes. Aí envolve a atração da carga nuclear efetiva com a eletrosfera e também ocorre repulsão na eletrosfera. Então, são energias diferentes. Letra C, dentre as espécies químicas apresentadas, Na- no estado gasoso é a mais estável. E aqui, pessoal, nós temos a nossa resposta correta. Isso porque para formar Na- precisa liberar energia. E quanto menos energia a espécie tiver, mais estabilidade ela terá. A letra D diz que a energia envolvida no processo representado em 1 é a afinidade eletrônica. E não é. A afinidade eletrônica envolve o recebimento de elétron e não a perda dele. E a letra E diz que a energia envolvida no processo representado em 2 é a energia de ionização. Também está errada, porque a energia de ionização acontece liberando elétron e não ganhando. Questão 2, qual das partículas abaixo possui maior raio? Pessoal, a questão de fornecer os números atômicos do cloro, potássio, cálcio, enxofre e argônio é sempre bom ter uma tabela em mãos, mas vamos lá. Então, analisando, o potássio e o cálcio, que são os dois metais da questão, estão no quarto período. De cara, eles possuiriam o maior raio, por ter quatro camadas, e os demais todos no terceiro período, possuindo apenas três. Só que a questão, nas alternativas, mostra os íons e mostra que o potássio perdeu o último elétron que tinha na camada de valência e o cálcio também perdeu os dois elétrons que possuía na camada de valência, ficando assim todos com três camadas. Então, precisamos ter um certo cuidado e agora, porque se todos têm três camadas, aquele que tem maior carga nuclear efetiva é que vai ter o raio menor, por conta da maior atração. Neste caso, o potássio e o cálcio, que têm números atômicos maiores, vão ter o raio bem menor, devido à grande atração. E aí, seguindo a tabela periódica, da esquerda para a direita, o raio começa a diminuir. Neste caso, o argônio representaria o menor raio. Só que nós temos agora o enxofre e o cloro, um vizinho do outro. No caso do enxofre, é um pouquinho maior do que o cloro, porque está do lado esquerdo. E aí, na questão, o enxofre ainda ganha dois elétrons e o cloro só ganha um. E quanto mais elétrons adrentar na eletrosfera, maior vai ficando por conta da repulsão eletrônica. Nesses termos, a espécie química que possui o maior raio é o enxofre. Questão 3. Na tabela periódica, os elementos químicos estão ordenados. Letra A. Segundo seus volumes atômicos crescentes e pontos de fusão decrescentes. Pessoal, não confere. Letra B. Rigorosamente, segundo suas massas atômicas crescentes. Isso aí nem adianta ler o restante. Isso aí ficou bem lá no passado, na época de Mendeleev. Letra C. De maneira tal que os ocupantes de uma mesma família tenham o mesmo número de níveis de energia? Também não. Para ter o mesmo número de níveis de energia é o período. Letra D. De tal modo que todos os elementos de transição se localizam no mesmo período. Não confere, pessoal. Nós temos na tabela periódica vários períodos com os elementos de transição. E letra E. De maneira tal que o volume atômico, ponto de fusão e energia de ionização variam periodicamente. Essa, pessoal, é a nossa resposta, porém eu faço uma ressalva. Quanto ao ponto de fusão, que muitos não consideram uma propriedade periódica, uma vez que não se refere à espécie química isolada, se refere a um conjunto maior, a uma substância, por exemplo. Mas as substâncias formadas por esses elementos possuem um certo grau de organização. Então, em relação às demais alternativas, a letra E é a mais plausível. Questão 4. Os desenhos A e B abaixo representam A, um átomo de sódio e um íon de sódio, um íon Na+, e B, um átomo de cloro e um íon cloreto, que é o CL e menos. Em cada caso, indique a bola que você escolheria para representar Na e Na+, CL e CL e menos. Bom, pessoal, como o conjunto A se refere ao sódio, perceba que a espécie química que libera elétrons vai ser sempre menor do que o átomo de origem. Nesse caso, a bolinha menor se refere ao Na+, que é a espécie que perdeu elétron, e a bolinha maior se refere ao Na, que é a espécie neutra. Já no caso da representação em D, que se refere ao cloro, perceba que o cloro, quando ganha elétrons, ocorre a expansão eletrônica. Então, a bolinha maior sempre vai equivaler ao íon, ao íon negativo, a espécie que ganhou elétrons. E a bolinha menor, representando aqui o átomo de cloro, que seria o átomo neutro. Portanto, a alternativa a ser marcada, letra C. Quinta questão. Sabendo-se que a primeira energia de ionização do lítio é 5,4 elétron volts, a segunda é 75,6 elétron volts, e a terceira é de 122,4 elétron volts. Está aí as três energias de ionização do lítio. Aí a questão pede para explicar por que da primeira para a segunda energia de ionização o aumento é de 14 vezes, enquanto que da segunda para a terceira o aumento é apenas de duas vezes. Veja bem, o lítio possui duas camadas, sendo que a última, a camada L, só tem um elétron. Esse elétron da última camada é pouco atraído pelo núcleo, porque ele está mais distante. Precisa apenas de 5,4 elétron volts para removê-lo. Ao remover, o lítio perde a camada inteira, ficando com apenas uma camada, ou seja, muito mais próximo do núcleo. Aí agora é outra história. Para retirar agora o segundo elétron, vai precisar de 14 vezes mais, 75,6 volts, porque o átomo encolheu, agora que ele liberou um elétron, se tornou um rio, encolheu bastante devido à forte atração nuclear, é a carga nuclear efetiva. E aí agora, uma vez removendo esse segundo elétron, para remover o outro, precisa de um pouco mais de energia, devido à atração, mas não é tão grande assim em relação ao que ocorreu da primeira para a segunda. Da segunda para a terceira, aumenta apenas duas vezes, porque a distância do elétron com o núcleo não é tão diferente com o segundo elétron que saiu. Agora, o primeiro elétron que saiu estava muito mais distante, precisou de pouca energia. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham entendido a correção. Se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que eu terei prazer em respondê-los. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.